Rapaziada, outra piada, mano, outra piada aí, ele já ensaiou, ele já ensaiou, vamos Então vai, manda ele contar aí, ninja, que vergonha, manda ele contar, Zé, tá mandando tu contar, um, dois, tá mandando tu contar piada, é, ele mesmo tá com medo, tá ligado? Fala, tem uma, tem uma mulher chamada, chamada Cida que tá voando, qual o nome do filme? Como é, uma mulher com o nome Cida, que tá voando, que tá voando, maluco, vai, conta, o resto, eu não sei não, não bate, não, o álbum da companheira Cida, mas não, parou, parou, velho, parou essa aí, parou o vídeo, cara, não, expulsa ele aí, expulsa ele do teu carro, tá bom, sai, sai, maluco, velho, nível de lezeira tá no F3 já, ô, cara, não mano, essa aí, não, serão, ai meu Deus, não, não precisa se fizer com tapeada não, pode simbora já, não, caraca, mano, precisam parar daqui, eu sozinho, fiz um estrói, vai com o mais noob que tem, ele só tá aí primeiro do time dele, caraca, mano, não medo, caraca, eu vou tomar o cerdão, agacha, não, moleque, moleque agachou, mano, ô, velho, o moleque agachou, mano, claro não, ei, expulsou ele do quarto de água, que sem caô, velho, e ele ainda tá cantando, ó, ele ainda tá cantando, ele tá lá na sala, ele tá lá na sala, cara, tem que ser gordo, tô zoando, tô zoando, não, mano, toma, pera aí, que se não eu vou vai ficar falando, vou fechar aqui a porta, tá, mano, vem, vem, eita, caramba, vem, caraca, mano, os cara tão, o cara tá levando tudo, já era lá atrás, vou ficar aqui, aqui ó, tem esse picture aqui, tomara ele tá se apagando, ah, mano, se agacha não, fome, vai lá do outro lado, esse TK se agacha, mano, pronto, vai, 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 pega, ele tá lá na frente, vai, vai, não, do outro lado, aqui, não, do outro, boa, lecão, aí vai vir os cara e fala, não pode se agachar, não, mano, ele tá zoando, tá, tamo zoando, calma, mano, é uma briga, tá ligado, pra pegar essa Desert Eagle e qualquer outra arma, a a galera briga mais, desert Eagle, aí é lésimo, eu falei o que? Eu sei o que você quis dizer, você quis dizer, desert com o nome, com o seu nome, Eagle, foi não, foi nada, vamos ficar costa, vamos ficar costa aqui, ó, calma, eu tô na trocação aqui, se eu morrer, morrer eu tacar a granada, ah, moleque, olha, o Chris, meu Deus, aqui, a, aqui a granada, a granada tá ligada por wi-fi, vai, maluco, o moleque tá ali, ajuda aqui, ninja, calma, calma, que eu vou pegar, ó, eu falei, ninja, ajuda aqui, ninja, ajuda daqui, ninja, eu tô lá do outro lado, meu amigo, ó, chique, passa pra me estressar, não, isso foi minha gula, amanhã, vamo lá, vou por aqui, ó, vou mais de sniper, bora, 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 maluco, o time tá osso, sai, mano, tira essa, toma, que lindo, toma, toma, pensei que o cara tava de, toma, toma aí, pula, peão, pula, check on fire, pula, peão é peso, mano, sai daqui, mano, eu morrei, velho, segura aí, ninja, eu ia avançar aí, nesta hora de campo, meu maluco, o vídeo nem ser de duas partes, não, tá de duas partes, eu acho que tá, mano, por causa que for muito longo, tá ligado, eu acho que a gente tá na segunda parte, mas nem a gente brisando aqui, tá ligado, mano, nem pra matar o, eu mato, maluco, vai, tu vai postar seguido os dois vídeos, ou tu vai postar o dia 1, do dia 2, sei lá, tem, eita, mano, parece que eu pego em colégio, fica costa, fica costa aqui, ó, vai matar o machado, vai matar o machado, um bom machado, assim, ah, noob, epa, 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 toma aí, toma aí, ele atirou em mim, vamos atirar nele, ó, vamos atirar, vou pegar o ex desse cara, mano, vou pegar o ex do leque, vamos, mano, vou tentar pegar o ex do mano, do cara, vou jogar de poxa, você já tá jogando, né, eu vou poder falar a faca, mano, eu vou pegar o ex desse cara, vou avançar aqui agora, ah, mano, pega costa não, infame, af, eu fiquei com 20 de HP, meu Deus, caiu o cara aí de papo, meu que, moleque, por isso que o cara tá de ex, mano, camperando, mas não sei o que, e aí, pra pôr o teu que? Tu, foi tu, agora que eu vi a Fox, foi eu não, foi você sim, venha não, eu tô de Fox, eu tô de Cia, olha aí, ó, tá certo, olha o cara de camper aí, quase tu morra agora, né, é isso, você colar todos os pixels, aí, mano, eu melei ele todinho, velho, aí, tacar uma moleque, eu não matava assim, não, ô, rapaziada, mano, último round aqui, então vocês já sabem, né, mano, deixa aí teu like, teu favorito, se você gostou, se você quiser mais vídeo com esse, deixa aí, porque vai me motivar muito, tá ligado, se você quiser, se você achou que esse vídeo foi mais que, se você gostou mais ainda, adiciona eles ao teu favorito, e cara, meu Facebook, meu Twitter tá na descrição, cara, é nóis, eu não quero perder o Ace, caraca, maluco, dois quilos, não, o cara morreu o Ace lá, deixa eu ver se ele morreu, ah, mano, suave, ele morreu, né, suave, eu matei, eu sou foda, eu que matei, caraca, que dedada da molesta, e, rapaziada, vai acabar o round, mano, vai acabar a partida, falou, se despede aí, ninja, valeu, ninja aqui, tchau, até mais, falou, gente, amo essa cor, E aí E aí E aí E aí E aí E aí